Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Far Cry Primal, galera, para estar dando continuidade aqui à nossa série, beleza, galera? E se você gosta da série, mano, não se esqueçam de estar deixando aquele seu like. E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza, galera? O link do meu Instagram, mano, vai estar aí na descrição, dá uma passadinha lá e me segue, rdgameplay__, tranquilidade? Então, simbora, mano, ó! Hoje, galera, a gente vai estar tentando tomar, mano, a nossa primeira fortaleza aqui no jogo, se ligou? Vamos estar tentando tomar a primeira fortaleza aqui no jogo, galera, o primeiro forte, né, mano? Eu ainda não tentei nenhum, entendeu? Eu já dominei 10 postos avançados, mas nenhuma fortaleza. E é que a gente vai estar tentando, mano, vai ser a do grande da rua, se ligou? A gente vai estar tentando tomar a fortaleza dele. Ô, tigrão, vem cá, tigrão, eu quero montar em ti, meu parceiro. Chega aqui, ó, deixa eu montar em ti. Vamos estar indo lá, galera? E eu espero que a gente consiga, mano. Tá mostrando ali que é muito difícil, entendeu? Por isso eu não sei se nós vamos conseguir. Olha aqui, velho, é uma ponte improvisada pela natureza. Olha o precipício que é ali embaixo, mano. Tá louco, tio. Vambora, galera, ó. Tá a 600 metros aqui, mano. Olha aqui, olha aqui. Pega, tigrão. Pega, tigrão. Pega, pega. Boa, tigrão. Aqui tem outro, tem outro, tem outro. Se sobrar, se der tempo, né, galera? Se der tempo, se a gente conseguir dominar a fortaleza, eu vou estar fazendo outra missão, mano. Mas eu não garanto nem que eu vou conseguir... Eita! Não garanto nem que eu vou conseguir tomar a fortaleza, se ligou? Tem um alce boladão aqui, ó, se liga. Olha. Alce é perigoso, galera. Alce mata. Olha aí, ó. Viu? Matou o cara aqui, mano. Alce é boladão, mané. E ele corre pra... Ai, ai, ai. Caraca, corre do alce agora, mano. Ai, ai, ai. Cadê o teu agarrado aqui, mané? Vambora, galera. Eita, como assim? Oxe, parece que tem um tempo pra gente ficar montado no bicho. Eu não sei se o bicho tá morrendo ou algo do tipo. Eu sei que tá anoitecendo, galera. Tá anoitecendo. Eu vou tentar tomar esse forte aí à noite. Se ligou? E aí, mano. Sei lá, velho. Vai ficar mais difícil. Isso eu sei, entendeu? Eu sei que vai ficar mais difícil. Porque a gente não vai conseguir se camuflar. Tem algum bicho aqui perto. Eita, mano. Deu uma queda de FPS agora. Tem algum bicho aqui perto, galera. E ali em cima tem inimigos, velho. Deixa eu tá subindo aqui no rapel. Na garra, né? Na verdade. Tem inimigos aqui, mano. Deixa eu apagar esse tacape. Tem um dente de sabre ali, ó. Ai, mano. Sai pra lá, tigrão. Sai pra lá. O dente de sabre ainda não me viu aqui, não, galera. Ó, deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Toma. Sem gracinha, sem gracinha. Ô, tigrão. Tigrão, me protege aí, ó. Ai, mano. Olha aqui, galera. Os lobos correm do tigre. Ô, tigre, vem cá. Deixa eu ver como é que tá a sua vida, meu parceiro. Toma uma carninha aí, ó. Come uma carninha aí, mano. Galera, olha pra vocês verem, ó. O forte tá logo ali, mano. Tô passando aqui num local que eu nem sei que local é esse, mano. O forte tá a 80 metros da gente, galera. Como assim, velho? Eu tô sentindo frio? Eu tô perto do fogo. Tô aqui perto do fogo. Deixa eu chamar minha coruja aqui, galera. Vamos chamar a coruja pra gente averiguar a situação aqui, mané. Cara, se a gente... Eita, a águia vai me atacar. Ai, ai, ai. Sabia. Águia viada. Sai daqui, águia. Deixa eu me curar aqui, galera. Vem pra cá, tigrão. Chega aí. Ó, galera, ó. Tem um alarme aqui perto já, mano, ó. Nem comecei a subir a parada. Ó, tem uma garra ali, ó. E já sei que tem um alarme aqui perto, ó. Vamos tá subindo. Mano do céu. Vai dar muita merda isso, galera. Pega o tagarra lá e atacar. Ai, ai. Ai, ai. Caraca, atacar. Como é que você me solta a garra assim, mano? Vambora, galera. Ai, ai, ai. Tô sendo avistado. Não sei por onde, mano. Eu estava sendo avistado, galera. Caraca, eu tô aqui em cima, mano. Eu já estou aqui em cima, galera. Deixa eu ficar aqui no meio dessas pedras aqui, ó. Bem aqui no cantinho, tá ligado? Ô, galera. O negócio é o seguinte. O meu jogo parou de funcionar do nada aqui, tá ligado, mano? Ai, eu tive que reiniciar o jogo. Eu fui lá e aproveitei e coloquei de dia, tá ligado? Deixa eu já ajudar o tigrão aqui, ó. Tacar uma bomba neles ali, mano. Bomba de abelha, tá ligado? Que ódio que me deu. Não, e detalhe. Ele reiniciou. Ele parou de funcionar duas vezes, galera. Ele parou de funcionar e eu fui lá e reiniciei. Aí ele veio de novo e parou de funcionar, mano. Hoje tá tudo dando errado, mano, pra gravar. Tudo dando errado. Deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui. Vou marcar esses inimigos tudo de novo, galera. Pra mim começar a vir, mano. Olha aqui onde tem inimigo. Opa, tô ficando longe demais da coruja. Eu podia soltar os animais, né, galera? Os animais que estão presos pra me ajudar aqui. Ai, eu vou morrer de frio. Ai, caramba. Tava morrendo de frio, galera. Cês viram? Deixa eu pegar uma flecha aqui, mano. Vou pegar outro arco mesmo. Que é só pra destruir isso aqui, ó. Só pra destruir o alarme, galera. Agora aqui a gente já pega o tacape. Coloca fogo no tacape, porque senão a gente vai morrer de frio. E vamos começar a avançar, mano. Deixa eu confeccionar isso aqui. E eu preciso da minha coruja. O foda é que quando eu chamo a coruja, galera, eu não consigo... Não consigo me esquentar do frio, mano. Ih, misera. Vai lá, coruja. Vai rápido. Deixa eu já mandar a coruja de uma vez naqueles caras lá, galera. Ai, mano. Mandei a coruja. Ô, tigrão. Galera, eu acho que eu vou chamar um outro bicho aqui, mano. Que eu dominei recentemente, ó. Esse urso aqui, galera. Esse urso é o bichão mesmo, doido. Deixa eu... Ah, tem uma onça presa aqui, mano. Tem um... Ah. Olha, galera. O urso chegou aqui, mano. Cadê? 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 Chega aí, urso. Olha aí. Me viram, galera. Me viram, mano. Me viram. Caraca, mano. Olha aí, ó. Já era. Agora a treta vai começar, mano. Agora vai começar a treta. Eles vão chamar reforço e tudo mais. Nossa, esse cara aqui não. Sai fora, sai fora, sai fora. Pega ali, urso. Pega aí, urso. Pega, urso. Ui. Caraca, mano. Parceiro, você vem cá e me dá minha flecha. Minha flecha, não cai lá embaixo, não. Ai, perdi uma lança, galera. Caraca, mano. Aquele cara lá tá deitando meu urso, velho. Olha isso. Morreu, morreu, morreu. Pega aí, urso. Pega aí, urso. Pega aí, ó. Pega, 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 pega. Vai, urso. Vai, urso. Vai, urso. Vai, urso. Vai, urso. Vamos, bora. Bora matar, mano. Bora, ursão. Ataca ele, ursão. Ai, ai, galera. Ai, ai, mano. Deixa eu me curar. Segura, segura. Ai, meu urso deitou, galera. Ai, meu urso deitou, mano. Tem que me curar. Tem que me curar. Caraca, 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 caraca. Deixa eu me esconder aqui. Deixa eu me esconder aqui. Eu preciso de outro animal, tá ligado? Preciso do tigrão. Preciso do tigrão. Deixa eu pegar a flecha aqui e taca fogo nessas flechas. Sai daqui, meu parceiro. Sai, sai, sai. Não taca, não. Não taca, não. Vai tacar mesmo, vai tacar mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu me curar aqui, mano. Deixa eu me curar aqui, galera. Coloca fogo na flecha. Coloca fogo na flecha. Toma. Toma. Não taca, não. Não taca, não. Não taca, não. Não taca, não. Aí, 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 vamos pegar a nossa flecha aqui agora, galera Coloca fogo na flecha Nossa, mano Esse cara, nossa, velho, esse cara aqui Ele é muito apelão, galera Esse cara aqui ele é muito apelão, ai, apaga o fogo Apaga o fogo, tá cá Galera, olha a treta, mano Olha a treta, nossa, velho Cadê, 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 cadê Eu tinha que desculpar Quem é dá, gente? Eu sei lá quem é dá Toma aí, meu parceiro Nossa, velho, eu tô errando a Mano, eu tô errando aquele cara ali, galera Segura aí, ó Segura, segura, segura Caraca, eu não tô conseguindo Tacar nele não, mano, vocês viram Oxe, será Caraca, mano, ah, velho, mais um bicho Morreu, aí, aí, aí Esse cara ali Querendo me matar, mano, nossa senhora, galera Esse cara tá Boladão comigo, mano, tigrão, tigrão, tigrão Levanta, 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 ai, não tem carne Pra curar a fera, ai, não cai lá embaixo, não, mano Cai lá embaixo, não Se cura, se cura, se cura Se cura e esconde, se cura e esconde Se cura, se cura, se cura Galera, eu tô muito lascado, mano Deixa eu vir aqui, ó Cadê, cadê Vou chamar outro tigre, mano Vou chamar outro tigre, galera Coloquei fogo aí, tá ligado Cadê Tigrão, aqui, ó Vamos matar esse cara aqui com fogo, ó Aí, galera Matei esse cara aqui Mano, esse, nossa, mano Olha da onde outro maluco tá me acertando Galera, tem um tal de dá aí, mano Que a vida dele tá diminuindo Taca fogo, taca Ai, mano, eu não consigo tacar fogo Olha lá, ó Nossa, já era pra ele, mano Toma Toma Não corre, não Corre, não Vai, tigrão Vai, tigrão Nossa, mano Aí, galera, aí, galera Conseguimos pegar mais um, mano Ali, tigrão, ó Ali, tigrão Pega ele, tigrão Pega ele, tigrão Pega ele Não morre, não Não morre, não, garoto Não morre, não, garoto Morre, não Morre, não Galera O dá tá morrendo, mano Que é esse dá, mano Toma Caraca, velho Deixa eu pegar o arco longo aqui Caraca, galera Olha isso, mano O cara não morre Olha isso Mano, morre, diabo Que é isso, velho Nossa, galera Era esse cara aqui Que era tipo um chefão Tá ligado Que a gente tinha que matar, mano Velho, o cara não morria, não, mano Olha o tanto de flash que eu gastei nele Gastei meus recursos quase todos aqui, velho Sacrifiquei dois animais, se eu não me engano Eita Já era, meu parceiro Su, Yuri, Malshazar Tá gravadão, vai dar Gravada Gravada Gravadas Hada Malshazar, go on Caraca, ele tá recrutando o cara, mano Não é possível, galera O Takah vai levar o malucão lá pro Pra vila dos Windy, entendeu Pra ele ensinar a fazer o veneno, velho O louco, o Takah é monstrão Se liga Essa prisãozinha aí Derruba esse trem na porrada O cara tá loucão, mano Da já era o cara, velho Mal chasa O Bruna Daíxo Atecrar Vamos lá Não dá. Será? Será? Novos recursos foram colocados em seu depósito Aí, galera Novo especialista, o índia Da, do Zudan Galera, olha aqui, mano A gente tomou o forte do Zudan, entendeu? Conquistamos a fortaleza deles E trouxemos o malucão deles pra cá, galera Se liga, mano Forte do grande Dahua E trouxemos o malucão deles pra cá, galera Pra quê? Pra gente Pra ele ensinar a gente a fazer o veneno, galera Se ligou? Então, mano, a gente é muito foda Se ligou? A gente é muito foda, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo, mano Não se esqueçam de estar deixando o like De se inscreverem no canal Se vocês ainda não forem inscritos E ativarem o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Vocês receberem as notificações, beleza? O link do meu Instagram Tá aí na descrição Junto com a página do Facebook, galera Me segue lá, mano Então é isso aí Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Oh, oh, oh